Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só o mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez sem prova de fogo Quem é o melhor da tua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou eu ou ele